Olá uma vez mais amigos, chegamos ao fim de mais um ano, que nos traz mais perto da volta de Jesus. Ninguém pode duvidar que estamos a viver nos últimos dias. Porque os sinais à nossa volta nos mostram isso, até mesmo os do mundo dizem que está a chegar ao fim. Eu acabei de ler um artigo no qual diz que o ano 2021 não vai ser um ano fácil. E este artigo continua a dizer que haverá várias tribulações em todo o mundo durante este novo ano que irá entrar. Tribulações na Europa, nos Estados Unidos, nas ilhas, na Ásia, na África, na Austrália, por todos os lados. Haverá tribulações, haverá problemas. O ano 2021 não está com uma boa cara, não vai ser bom. Então, meus amigos, no meio destes problemas, destas tribulações todas que sobrevirão sobre a Terra, Há esperança. Há esperança. Nós temos de aprender a confiar no Senhor agora. Porque com os problemas e tribulações que estão a vir sobre a Terra, se não estivermos bem firmados em Jesus, não conseguiremos passar por eles. Agora, Deus nos deu uma quantidade de escrituras na Bíblia. Primeiro, temos de esperança em Ele. E Deus deu-nos, deixou-nos várias passagens na Bíblia que nos confortam para nos ajudar a confiar nele. Deus, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. Take the sound out. Eu não sei... Eu sei que você pode ter a soma. Dê isso novamente. Vou começar aqui. Não, não. Sim, sim, começar a tocar. E quando eu te... Então, deixe de olhar para mim, então eu posso contar para você quando você está. Ok, stop aí. No livro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, Elohim, Deus, nosso Juiz, nosso Criador, Ele deu-nos esperança e uma esperança abundante para estes últimos dias. E Ele encheu os nossos corações com esperança que Ele virá outra vez. E nós sabemos que o fim está próximo. Jesus está muito prestes a voltar. A crise está a borbulhar, está a crescer mais. Nós estamos a ser atribulados por todo o lugar, por todo o quanto a sítio. Meus amigos, nós temos de nos levantar, porque o Deus Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que abriu as rochas para dar água, para os filhos de Israel, é nesse mesmo Deus que nós temos de confiar. Eu não vos posso dizer, não posso dizer nada de bom para o próximo ano. Eu sei que muitas pessoas estão a pensar que o próximo ano as coisas estarão melhores, mas nada ficará melhor. As coisas vão somente piorar. E eu estou a ler artigos que dizem mesmo isto. Meus amigos, se nós realmente não nos enraizamos em Cristo, temos de o fazer agora. Temos de ter a certeza que as nossas vidas estão enraizadas em Cristo. Meus amigos, este próximo ano, que está bem à nossa frente, não temos nada de temer. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor. Por isso, meus amigos, faço-vos um apelo em todas as vossas tribulações, todos os vossos problemas. Confiem no Senhor. Ponham toda a vossa confiança nele. Não importa o que passará no próximo ano. Não importa o quão difícil, e vai ficar difícil, a vida no próximo ano. Não importa quantos problemas, tribulações venham sobre vós. Têm de se manter, continuar fiéis. Juntem-se com outros. E orem, jujuem. Para que o Senhor envie o Seu Espírito sobre vós. Meus amigos, uma vez mais, não temos nada de temer para o futuro. Não devemos esquecer como é que Deus nos guiou, nos tem guiado no passado. Deus ainda está a guiar todos os acontecimentos, que estão a ter o lugar. E devemos deixar que Ele também nos guie a nossa vida. Deixemos que seja Deus a guiar-nos. Ele é o único em quem podemos ter esperança. Não há nada mais sobre esta terra. Não há mais nada nesta terra para o futuro. para o que é viver. Jesus é a rocha. Ele é a nossa salvação. Ele é o rei dos judeus. Ele é o noivo. Temos de confiar nele. Nós temos de realmente colocar a nossa dependência sobre Ele nestes últimos dias. E, meus amigos, eu sei que temos vindo a falar nisto, ter fé em Deus. Mas, meus amigos, quando esta crise vem sobre nós, isto nos testará. Mas, quando a crise vier sobre nós, realmente aí seremos testados. É aí que, então, veremos uma separação. E aí vereis e veremos quem realmente tem fé em Deus. É fácil para nós dizer agora que temos fé. Mas, quando a crise vier e está a vir, é aí que se fará a distinção, a marca. Por isso, meus amigos, uma vez mais, procurem o Senhor enquanto Ele pode ser, enquanto se pode encontrar. Temos de agora deixar muitas coisas de lado. Que o novo ano, que deixemos que o novo ano seja o começo de realmente um novo começo para nós. façam mudanças. Façam mudanças. Façamos mudanças para nos encontrarmos com o Senhor. Façam mudanças para terem vitória sobre o pecado. Meus amigos, nós nos aproximamos do ar. Agora, eu quero compartilhar com vocês alguns eventos atual. Gostaria, então, de partilhar convosco alguns acontecimentos que nos mostram os problemas, as tribulações que estão diante de nós. Todas aquelas coisas de que Jesus falou, tudo aquilo que a Bíblia nos diz, está-se a cumprir bem diante de nós. nós nos aproximamos do lar. Vamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Ok, meus amigos, lembrem-se, Jesus fez uma declaração, ele vai encontrar fé na terra quando ele volta. Lembram-se daquilo que Jesus disse, encontraria ele fé quando ele voltasse novamente? Ok, então, let's grow in faith now. Então, cresçamos na fé agora. Let's make decisions to please God now. Passamos agora, tomemos agora decisões que alegrem o Senhor. Nada será o mesmo. Tudo está a mudar. As nossas vidas vão mudar radicalmente no próximo ano. Either for to follow the narrow path or the broad way. E essa mudança, ou seguiremos, ou seguiremos no caminho estreito ou no caminho largo. Let's look at some of these current events now. Vamos olhar, mas não nos esquecemos que Deus, Jesus foi mesmo, é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, ele não muda. Mas nós sim temos de fazer mudanças. Vamos para então partilhar convosco algumas notícias que têm saído. Então, meus amigos, há tanta coisa que está a ter lugar que estão a cumprir as profecias bíblicas e nós não conseguimos cobrir tudo. Mas há uma crise que está para vir e isso tem a ver com o alimento e está a brilhar. Em todo o mundo, nos Estados Unidos, há já lá uma crise de alimentação, de alimentos. Na Inglaterra, a comida, os alimentos, não estão a chegar aos supermercados. Mais de 500 caminhões estão parados na França, na fronteira. Está na hora de nos prepararmos e de ter onde começar a plantar, a semear o nosso próprio alimento. E aqui diz-nos, supermercados tentam acalmar o medo da esquecer de comida no meio do caos, das fronteiras. Isto é na Inglaterra. Mas também podemos ver que a fama aumenta e aumenta a procura dos bancos de alimentos nos Estados Unidos. Não só, como vimos na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. Os bancos de alimentos por todo o país estão a esforçar-se para atender à crescente procura durante a pandemia, mesmo em algumas das regiões mais ricas do país. Ok, então há uma crise, há uma crise de alimento que está a chegar. Mas isto não é só uma ideia, passa por aí, mas é bíblico. Isto aconteceu no passado. Lembram-se do que aconteceu no tempo de José, no Egito. Ali houve uma grande crise. E estas histórias vão se repetir. E Jesus disse mesmo no capítulo 24 de Mateus que haveria fome na terra. E agora estamos a ver, continua, ao mesmo tempo que os americanos começam a passar fome, um programa inovativo de refeições gratuitas estão a ficar sem dinheiro e sem tempo. E o desemprego nos Estados Unidos, as pessoas dizem, não sei o que fazer. Milhões estão desempregados nos Estados Unidos. Devido a esta panaceia programada e feita. E aqui também, crise de despejos nos Estados Unidos. O meu orgulho foi, estamos praticamente sem abrigo agora. Já sei de pessoas que estão a viver, viver nos carros, em carros, nos Estados Unidos. E já vi, na minha página face, pessoas a pedirem, a implorarem por ajuda nos Estados Unidos, que não têm como pagar pelo que era. Porque a ajuda do governo nos Estados Unidos, a ajuda irá terminar agora no dia 31 de dezembro. Veremos o que irá acontecer, se irão alargar essa ajuda ou não. Continuando com este problema de ficar sem abrigo, estamos a tentar lidar com os próximos passos para despejos à medida que a crise cresce. Eu não sei se isto é verdade, não estou a dizer que seja verdade. Mas alguns oficiais, de acordo com estes artigos oficiais do Vaticano, de alta posição, estão a dizer que o Papa não estranhariam que o Papa, ele se demitisse do seu cargo no fim deste ano. Então, nós não estamos a dizer que o Papa irá demitir-se. Nós estamos simplesmente a partilhar convosco e a mostrar o que está a acontecer mesmo no meio do Vaticano e o que os jornais estão a dizer em relação ao Papa, que ele seguiria, que ele se demitiria, porque o Papa Francisco disse que iria seguir o Papa anterior, o Bento XVI. E uma vez mais, há rumores de que o Papa Francisco se demitirá depois do Natal. Eu sei que ele está a planear ir à Arábia Saudita em Março. Então, agora temos de ver o que irá acontecer, se ele realmente se admitirá ou se ele vai cumprir o que ainda está na agenda para cumprir. Há um artigo que vamos partilhar convosco em relação... Isto saiu na Associação Médica Islâmica Britânica e há preocupações entre a comunidade islâmica, muçulmana e judeus, ortodoxos, devido à panaceia, esta panaceia da pestilência que está por aí, devido à utilização de produtos suínos de porco. E isto está a criar grande preocupação entre estas comunidades. Aqui diz-nos só no final, porque nós sabemos que essas comunidades islâmicas e judias não comem nem tocam na carne de porco. Isto representa um dilema para as comunidades religiosas, incluindo os judeus e muçulmanos ortodoxos, onde o consumo de produtos suínos é considerado religiosamente impuro e como a proibição é aplicada à medicina, disse ele. Porque esta proibição de tocar, esta proibição de não se alimentar com... do porco, não é só em questões de limitação de comer, mas em questões de medicamentos também. Eles têm de ter a certeza que não há nenhum tipo de carne de porco nos medicamentos. E normalmente a carne de porco, a carne de suína, ela é usada para imunizações, para as beijas, para essas panaceias, para ajudar, como estabilizando, como diz aqui, como estabilizador para garantir que elas sejam seguras e eficazes durante o armazenamento e transporte. Então, eles não... e está a criar problemas devido a estas panaceias terem carne de porco para estas situações. E nós vemos que, infelizmente, e partilhamos convosco a semana passada e anda a correr pela internet nos nossos meios ventistas a declaração da Igreja em relação a esta panaceia. E, uma vez mais, o presidente Ted Wilson, ele pôs um tweet onde ele diz Já se perguntou sobre a postura da Igreja em relação à panaceia desta pestilência? Leia o artigo importante do Departamento do Ministério da Saúde da Conferência Geral, o Instituto da Pesquisa Bíblico e a Escola de Farmácia e a Escola de Saúde Pública de Loma Linda. E aqui tem isto em relação àquilo que se foi dado, qual é a posição da Igreja em relação a isso e no qual eles dizem como é... como não se come, como é para medicamento não é problema. E nós vemos aqui a preocupação que este povo tem de não tomar esta panaceia devido a ter estes produtos suínos. Vocês devem saber, lembrar-se que não há muito tempo atrás o Papa Anticristo, Papa Francisco, ele disse que era contra o aborto. Mas agora ele encoraja a tomar esta panaceia mesmo tendo fetos. Diz aqui, nestas notícias que saíram dia 21, o Vaticano aprova de tomar a panaceia da pestilência mesmo se desenvolvida por células fetais abortadas. Na segunda-feira, o Vaticano declarou que era moralmente aceitável para católicos romanos receberem a panaceia baseada em pesquisa que usa tecido fetal de abortos. A Congregação para a Doutrina da Fé, e nós sabemos a quem isto se refere, quem é que é a Congregação para a Doutrina da Fé, outro nome para os jesuítas, a Agência de Notícias do Vaticano para a Ortodoxia Doutrinária disse que abordou a questão depois de receber vários pedidos para orientação durante os recentes meses. Então, eles dizem que é moralmente aceitável. Não se esqueçam daquilo que o Papa disse. Este, o Papa Francisco disse, aqui é a posição da Igreja Católica, que para salvar a muitos, nem que seja necessário morrer um, está tudo bem. Gostaria, então, de partilhar convosco algo sobre o que aconteceu com a enfermeira Tiffany Pontes-Douva. Muitos de vocês devem saber que ela desapareceu. Ela é a enfermeira chefe de uma equipa neste hospital. E no vídeo, ela estava a promover esta panaceia e ela foi a primeira da equipe a tomar, e naquele hospital, se não me engano, a tomar esta panaceia. Agora, você sabe que ela tomou a vacina e, depois de um pouco tempo, ela se desmaiou. E ela tomou esta panaceia e, uns 15 ou 17 minutos depois, ela deu uma entrevista que ela estava a falar e, de repente, ela caiu e desmaiou. Já faz os 14 dias e, depois, quando recuperou, ela veio dar uma entrevista a dizer que estava bem, que ela tinha um problema, que é o sentir dor, desmaiava, mas, a partir daí, ninguém mais sabe dela. Então, as contas dela do Facebook e Twitter, todas, Instagram, todas, as contas que ela tinha de redes sociais, elas, umas foram apagadas e outras pouca informação há nelas. Não há praticamente nada. E há algumas falsas, que foram criadas. Agora, o hospital lançou um vídeo e disse que ela está em casa e que ela quer alguma privacidade. O hospital, onde ela trabalha, ou trabalhava, eles... Um artigo. Um artigo. Um artigo que eles deram entrevista a dizer que ela, que a enfermeira Tiffany, ela agradece a preocupação de todos, mas que ela está bem, está em casa e ela quer privacidade. E, depois, eles, como irão ver, eles tiveram de ter, de colocar um vídeo nos jornais, na média, para dizer que ela, para mostrar que ela está viva. Olha, eu já fiz várias pesquisas em relação a esta, neste caso. E há muitas questões não respondidas. E, se for, mas ver, se vocês virem o vídeo, comparar com a fotografia que se tem dela, nós podemos ver que não é a mesma pessoa. Há muitas diferenças entre esta Tiffany verdadeira e esta pessoa que apareceu neste vídeo. Pessoas têm tentado ver... Há uma página, há uma página do Facebook, que é da Tiffany, e as pessoas podem ver como é que é a verdadeira Tiffany e como é que é esta que está aqui no vídeo. Se nós formos ver e pesquisar melhor aquelas fotografias que ainda se encontram nesta página, que não tem movimento, mas que está ali, a verdadeira Tiffany, ela tem o cabelo mais claro e esta deste vídeo tem o cabelo bem escuro. A verdade é que ela podia ter pintado o cabelo, mas o tipo de cabelo é diferente também da verdadeira para este vídeo. E nas fotografias que se podem ver, e pessoas que têm, amigas que entraram também no Instagram da Tiffany, da verdadeira, e no Facebook, ela nunca teve o cabelo, o corte de cabelo dela, o estilo de cabelo nunca é com risco ao meio. É sempre, ou não tem praticamente nada, ou é sempre do lado esquerdo para o direito, quase sempre desse lado. E tem a parte que vira, ela é mais clara do que o resto do cabelo. Os olhos dela, da verdadeira Tiffany, eles são bem claros, bem azuis, azuis claros. Desta pessoa que colocaram aqui neste vídeo, como vocês podem ver, é verdade que eles fizeram isto de maneira que não haja muita luz nestas pessoas a inserir nestas enfermeiras que estão ali, mas os olhos dela não parecem ser assim tão claros. E o cabelo, como vê, ele está ao meio. E isso não é estilo da verdadeira Tiffany. E outra coisa, a verdadeira Tiffany, ela tem um... O corpo dela é mais para o... Como se costuma dizer, apetite, é mais para o pequeno. Não tão largo, ela não é uma pessoa alta. E, sobretudo, o marido é bem alto ou ela bem baixa, mas junto com o marido, ela é bem baixinha. E ela é mais estreita. Esta pessoa que colocaram aqui, ela tem o corpo mais forte. Ela é uma pessoa mais alta e mais entroncada do que a verdadeira Tiffany. E estes são alguns dos exemplos que há de... Estes são alguns dos exemplos que há entre... As diferenças entre estas duas pessoas e também se ao verem a verdadeira Tiffany e esta, como esta, a pessoa que colocaram aqui, ela é mais entroncada, puseram no ouvido, então o pescoço dela, parte dos ombros, é mais larga, é maior do que a verdadeira Tiffany. Então, mas ao olhar uma pessoa para a outra, vê-se que não é a mesma. E é isto que deixa suspeitas nas pessoas. Porquê é que ela ainda não disse nada? E porquê esta... Colocarem esta pessoa lá que não tem nada a ver com a verdadeira Tiffany? Ok. And regarding all her accounts and social media accounts, that is, disappeared all her friends, everything. E como diz aqui, por exemplo, é o mistério da enfermeira que desmaiou a profunda ao ser apagada à página do Facebook dela. Isto ainda cria mais especulações. Ok. So, either she could be dead. Pode ser que ela esteja... Será que ela está morta? Or she is paralyzed somewhere. Ou... Alguma coisa de paralisia, entendeu? Nobody knows, though. Ninguém sabe. Todo mundo quer saber, mas ninguém sabe. o que lhe aconteceu. Until she comes forward and let the world know that she is okay. Até ela, ser ela realmente a sair de onde quer que ela esteja e mostrar-se a que o mundo realmente saberá que ela está bem, está viva e bem. But that video from the hospital does show that fake Tiffany, the world does not accept it. Mas o vídeo, este vídeo, que o hospital mostrou, o mundo não está a aceitar este vídeo. Mas uma coisa eu acredito. I believe that this was for the whole world to see. Que isto foi para todo mundo ver. I believe God has allowed this to happen so all of us can see. E eu acredito que Deus deixou isto acontecer para que todos nós possamos ver. para que todo mundo possa ver o que é que realmente esta pena se dizia, de que é que se trata. Deus mostrou-nos através deste incidente. E agora, vocês de certeza que já ouviram, que há umas novas variedades, umas novas estirpes de coronavírus e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, discute novas variedades, ou estirpes, como lhes chamarem, de coronavírus a circular no Reino Unido e na África do Sul. E daí, o Reino Unido está numa situação mesmo de confinamento, de não poder as pessoas saírem, sobretudo do Sul da Inglaterra. Vocês sabem, amigos, que no dia 20 de janeiro é a inauguração de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Mas as coisas estão a aquecer nos Estados Unidos. E até Donald Trump, ele já pôs no Twitter, que haverá violência a nível nacional. Então, no dia 6 de janeiro, haverá grande demonstração pelos apoiantes de Trump. E eles estão a dizer que irá haver violência. Então, no dia 6 de janeiro, quando toda a papelada é finalizada para, então, fazer a inauguração de um novo presidente. E naquele dia, então, haverá milhares de apoiadores de Donald Trump a demonstrarem contra isso e, mas também, não só em Washington, mas em todos os Estados Unidos, a protestar. E no dia 20 de janeiro, no dia da inauguração, eles não podem prometer que haverá paz nessa transição de poder. E aqui diz-nos, neste artigo, a maior milícia americana diz que recusará reconhecer Biden como presidente e resistirá à sua administração. E ela diz que eles recusarão, esta maior milícia nos Estados Unidos, recusará reconhecer o presidente eleito Joe Biden como o líder devidamente eleito da nação a quando da sua tomada de posse a 20 de janeiro de 2021. Então, muitas das coisas, meus amigos, estão planeadas para acontecer. Deixem-me ler aqui isto em relação a Trump. Trump promete protestos selvagens na capital de Washington no dia em que o Congresso está para finalizar os resultados. da eleição, que será no dia 6 de janeiro. Então, haverá mais de um milhão de pessoas em Washington e em outros lugares para resistir a esta inauguração de Joe Biden. E se eles atacarem a Casa Branca? Se eles explodirem a Casa Branca? Tudo pode acontecer. As coisas não estão a melhorar. Como aqui nos diz, será que a marcha da milícia de um milhão tentará parar a inauguração de Biden? Eu li um artigo no qual dizia que Joe Biden pedia às Nações Unidas para se prepararem. O Exército das Nações Unidas para entrar a ir nos Estados Unidos por causa desta situação. Poderá acontecer uma invasão nos Estados Unidos. Forças militares. Forças chinês e russas. Exército militar estrangeiros, russos, chineses. Por isso, meus amigos, preparem-se. Preparem-se para se encontrarem com o Senhor. Saiam mais o quanto possível com oração e preparação para o campo e começar a plantar, a semelhar as vossas próprias coisas. Acreditem nas palavras que disse Jesus. Jesus disse, quando o vês ou o Exército a rodear-vos, saiam. Não voltem para trás. Não há mais tempo para dizer, ah, deixa-me ficar mais um bocadinho para ter dinheiro para isto ou para aquilo. É hora de sair. Está na hora de sair, porque realmente viver no campo tem a sua preparação. Não é... Se a pessoa não está habituada, sobretudo, não é fácil. Não vai ser fácil. E os alimentos não nascem de um dia para o outro. Têm-se várias coisas a fazer e muito que aprender e muito que suar. Você vai ter de se aprender a viver russos. Vai ter de se aprender a viver a viver de uma maneira dura. Ok. O país de viver não é uma... 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 Não é uma vida... Não é uma coisa fácil de... Logo no começo. Ok. Há muitas coisas que tem de se aprender. E sobretudo, a maior parte de nós não está habituado a fazê-lo. Então, tem o seu tempo e a sua demora e pode uma pessoa se desencorajar. Ok, meus amigos. Lembrem-se, o Senhor está conosco. E Ele irá guiar e nos guiará se formos fiel e compramos a Sua Palavra. Por isso, Deus vos abençoe. Vamos agora. Vamos lá.